Eu sempre pensei que tudo ia demorar Quando aprendi tudo no seu tempo sobra Pra dar um olha e pra ver o sol E mano o que sobra? Meus manos atrás do que dobra essa vida Eu sempre pensei que ia melhorar Mas depender da vontade alheia Não dá nem pra dar um olha e nem pra ver o sol Tu e tu só é Meus manos atrás do que dobra esse dia Atrás do que multiplica Aproveita a pista, não só a chegada Nada de papo de risco, tem que pôr uns limites Quando tu visualiza então não para por qualquer parada Quero meu só, quero meu só, quero meu só Quero meus só, quero meus sócios Nossos consórcios, nossos negócios Grandes depósitos de energia sempre inovável Faz o possível e tempo hábil Isso é só o meu desenho Tua matéria é meu milênio Reveste os bolsos com conhecimento Mais conversa e cerveja Briga eu já tenho as internas Eu pensei que tudo ia demorar Quando aprende tudo no seu tempo Sobra pra dar um olha e pra ver o sol E mano o que sobra? Meus manos atrás do que dobra essa vida Eu sempre pensei que ia melhorar Mas depende da vontade alheia Não dá nem pra dar um olhar nem pra ver o sol Tu e tu só é Meus manos atrás do que dobra esse dia E o que sobra no fim É a história construída bem longe do final Olho sempre no sinal Depois dessa noite tua energia é minha Difícil dividir, fácil compartilhar Todos são estrelas, poucos rockstar Espera cair o céu e quanto tempo vai Um pouco de caos e um pouco de paz E mano o que sobra? Meus manos atrás do que dobra essa vida Tu e tu só é Meus manos atrás do que dobra esse dia